Olá! Nossa! Acabei de acordar! Estava descansando aqui nesse docel maravilhoso, cheio de sonhos. E não é que eu estava sonhando mesmo? Eu estava sonhando que eu estava contando histórias. Sim! Contando histórias no Contarolando Histórias. Bem-vindo! Bem-vindo! Eu vou contar a história que eu estava sonhando. Na verdade, é que eu dormi lendo este livro aqui chamado O Violino Cigano, que foi escrito por Regina Machado. Tem uma história melhor que a outra aqui. A primeira história começa assim... Hala huakibah! Hala huakibah! Hala huakibah! Hala huakibah! Deus é maior! Deus é maior! Deus é maior! Eu peço licença para todos os contadores de histórias. Peço licença a todas as luzes. A permissão para eu contar a história que eu li para vocês. E Deus criou muitas coisas. E Deus criou a mulher. E com a mulher, ele acabou criando a fantasia. E foi assim que um dia a verdade desejou conhecer um palácio por dentro. E ela escolheu justo o mais santuoso, onde morava o magnífico, o formidável, famoso, sultão Aron al-Rashid. Com esta ideia fixa na cabeça, a verdade se cobriu com um fino véu, quase transparente, e você caminha ao palácio. Já na porta do palácio, um tempo depois, o guarda atendeu. E quando viu, aquela mulher, coberta apenas com um véu transparente, ficou muito desconcertada. Quem é você? E o que você quer? E a verdade disse, eu sou a verdade e desejo falar com o vosso sultão Aron al-Rashid. O guarda saiu e foi consultar o grão-vizir para ver se era permitido uma mulher, daquele jeito, entrar dentro do palácio. O grão-vizir tem uma mulher vestida apenas de véu, está praticamente nua, querendo falar com a nossa majestade, o sultão. O grão-vizir quer saber mais. E qual é o nome dela? Ela se chama Verdade. A verdade está aqui, guarda! Não! O que será de mim? O que será de você? O que será de nós todos? Se a verdade ficar diante de nós? Ah! O sultão não vai permitir que a verdade nua entre aqui neste palácio. Diga que não. Mande ela voltar de onde ela veio. E assim o guarda fez. A verdade não gostou nada daquela resposta, daquela receptividade. Mas quando Deus fez a mulher, fez também a teimosia. Então, a verdade chegando em sua casa, pôs a cuca para funcionar e começou a procurar algo para ir disfarçada da próxima vez. E encontrou uns trapos e encontrou umas peles. E ela foi se cobrindo, se cobrindo, se cobrindo com aqueles trapos, com aquelas peles. De forma que ficou só mesmo um vão para os seus olhos. Deste jeito, ela se pôs a caminho do palácio e já na porta do palácio, o guarda atendeu. E quando atendeu, ele tomou um susto. Quem é você? E o que você quer? E ela respondeu com uma voz bem dura. Eu sou a acusação e quero conversar com o vosso sultão Aron al-Rashid. O guarda se afastou e foi consultar o grão-vizir. Grão-vizir, aqui está uma mulher toda mal vestida, toda mal cheirosa, querendo falar com o vosso sultão Aron al-Rashid. E o grão-vizir quis saber mais. Qual é o nome dela? E ele disse, é a acusação. O grão-vizir começou a tremer. O que? A acusação. O que será de mim? O que será de você? O que será de nós se a acusação entrar neste palácio? Ela não pode entrar aqui. Mande embora. Aqui não é permitido nenhuma acusação entrar. O guarda foi e disse, infelizmente a acusação aqui não entrou. A verdade teve que ir embora com suas peles mal cheirosas e dor. Mas quando Deus fez a mulher, fez também o capricho. E antes de voltar para casa, a verdade deu um pulo nos lugares onde tinham as coisas mais lindas. E ela se vestiu. Se vestiu com veludos. Se vestiu com seda. Se vestiu com coisas bordadas. Com brocado. Com ornamentos para os cabelos. Com muitas joias, anéis, pulseiras. E não deixou faltar nem os perfumes. Mas ela ficou de verdade um adeus. E assim ela voltou para o palácio. Quando o guarda foi atender a porta desta vez, quase ele desmaia. Porque ele ficou tonto com tanta beleza. Quem é você? E o que você deseja? Ai, é a verdade então. Vestida daquele jeito. Disse com uma voz suave e melodiosa. Eu sou a fábula. E gostaria muito de conversar com o vosso sultão Aron Al Rashid. E o guarda saiu correndo para conversar com o grão vizir. O grão vizir tem uma mulher tão linda, tão linda. Que parece uma lua. Uma lua em noite de lua cheia. Ela é linda. Parece uma rainha. E ela deseja falar com o nosso sultão Aron Al Rashid. E o grão vizir disse. Sério? E qual é o nome dela? Ai, ela diz que se chama fábula. A fábula! A fábula quer entrar em nosso palácio. Guarda, vai lá. Avise, avise todos os escravos. Mande colocar um tapete vermelho. Coloque pétalas de rosas enquanto ela passa. E também que os escravos distribuam uns presentes. Corre! Pegam uns tesouros ali para dar de presente para ela. Vamos fazer uma recepção com bailarinos. Com música. Hum! Ela merece. A fábula merece ser bem recebida. E avise o sultão para se preparar. Que ele vai ter uma companhia tanto. E foi assim que a verdade conseguiu, vestida assim de fantasia, de fábula, conhecer o maravilhoso palácio do lado de dentro e passar muitas horas com o famoso sultão Aron Al Rashid. E, Vitória, Vitória, foi mais ou menos assim que me contaram essa história. E que bom, que bom que a verdade dessa vez, vestida assim de fábula, ela podia entrar. Ela podia entrar. Vocês viram? Ela está aí. Está do seu lado. Uhum! Está do meu lado também. Aliás, sempre que eu leio um livro, um bom livro de contos, estou lendo verdades. Estou lendo humanidades. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Acho que eu vou voltar aqui para o meu docel, vou dormir e vou ver se eu sonho com algumas outras histórias. Mas antes a gente tem que ler, né? Então eu vou ler mais uma e vou sonhar e no outro dia eu conto mais para vocês, tá? Bons sonhos também para vocês, boas leituras também. Então tá, até mais. Ah, e não esquece. Aqui é historizando o pé do cão. Uhum! Ai, ai! Tchau! 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 Tchau!